Bom, boa noite. Não dá pra fazer tudo tão exato, são coisas difíceis de você ajustar. Se não tivéssemos vencido, já teríamos que responder coisas em cima de erros, de tomada de decisão. Não dá pra agradar tudo, tem que... tem uma margem de risco sempre, a gente sabe disso. Hoje tivemos que entrar com uma equipe de formação diferente, isso sempre é difícil. O ajuste teve que ser feito de novo durante o jogo, mas felizmente o grupo começa a dar essa resposta boa. Comprova aquilo que a gente sempre falou, que era possível mais com o nosso grupo. Se não está maravilhosamente bem, sim, claro que não, que era uma margem de melhora. Estamos nessa tendência de melhora, porque nos últimos cinco jogos somos a única equipe que não perdeu. Somos o time que tem a melhor campanha. A gente sempre faz recortes de cinco jogos, pra não fazer uma coisa isolada numa partida. É a segunda vitória fora de casa, o que nós sabemos que começa a dar campanha pra equipe. Então estamos em plena recuperação, hoje chegamos ao G6, mesmo a pontuação do quinto colocado. Três pontos do pessoal logo ali de cima. Então isso vai dando uma confiança, porque sem confiança a gente não vai a lugar nenhum. Então conseguimos, antes de um jogo decisivo, que era o jogo de quarta-feira, construir duas vitórias na sequência fora de casa. E isso, sem dúvida nenhuma, nos deixa contente, nos deixa confiante para continuar no caminho que escolhemos pra equipe. E acho que começa a dar certas coisas pra gente. Boa noite, duas em uma. Eu queria te perguntar inicialmente sobre o Luiz Adriano, que saiu no intervalo e na saída de campo, quando questionado se ele havia sentido algo, você falou que ele sentiu que vai jogar quarta-feira. Você confirma ele no jogo contra o Independiente Medellín? E mais, o Internacional teve dificuldades pra criar no primeiro tempo. O Inter tem uma dependência do Alan Patrick? Ah, eu acho que a Argentina tem dependência do Messi, o PSG tem, todo mundo tem, né? A gente sabe o valor do Alan Patrick, o Alan Patrick nos dados da temporada. É o nosso melhor jogador em termos de número, em termos de produção. Então a gente sabia que hoje teríamos que encontrar outras soluções. E também não tínhamos os outros dois meias que poderiam estar no lugar do Alan Patrick, que isso é importante a gente ressaltar. Não tínhamos o Maurício, não tínhamos o Depena. Então, eu acho que não me surpreende a dificuldade que a equipe teve no primeiro momento. Acho que ela até já era esperada. Mas com um pouco mais de posicionamento, um pouco mais de tranquilidade, na construção daquilo que precisávamos fazer, a gente fez melhor no segundo tempo. Até com três volantes. Então veja como o futebol, às vezes, é paradoxal. Estávamos perdendo de 1 a 0, tirei um centroavante. Coisa que é difícil um treinador fazer. Porque, como é que vai precisar empatar e virar o jogo e o treinador tira o centroavante principal. E aí a equipe se ouve melhor. Esteve mais compacta, esteve mais equilibrada. A tomada de decisão melhorou, porque tivemos mais posse de bola. Aí conseguimos chegar na frente com mais qualidade. A primeira questão é, Luiz sente que vai jogar. Eu tenho que ver o que eu vou sentir. Porque é o treinador que decide. Brincadeiras à parte. Acho que a gente vai ter a maioria dos nossos jogadores à disposição depois de bastante tempo. Não temos dúvidas sobre a dificuldade do jogo. É uma decisão. Sempre uma última rodada traz uma pressão um pouco maior quando você vai. Mas vamos estar preparados para não deixar escapar dessa vez. Mano, agora, em relação ao que foi apresentado nesses últimos jogos, se fala que talvez o Inter não tenha jogado aquilo que se espera ou que pode render, mas ainda assim os resultados caem com maior importância. O Inter tem vencido e vem de uma sequência muito positiva. Do que você está vendo dos jogos, dos resultados e do que está se formando essa equipe, que, claro, vai ter reforço, os jogadores vão ter no departamento médico, o próprio Ener Valência, que chega nessa próxima madrugada em Porto Alegre, com o que você já tem hoje, o que ainda vai ter agora em julho. Esse Inter briga onde? Ele briga onde está nesse início aí, nessa primeira página, G6, quem sabe G4, na Libertadores. Dá para chegar até onde? Com o que está sendo apresentado e com o que você tem à disposição? Eu disse para vocês há algum tempo atrás que não tinha nenhuma dúvida que a equipe ia crescer. Você sabe disso. Eu disse num momento mais difícil, num momento onde só eu quase falava sobre isso, em que toda a parte externa não acreditava e até debochava um pouco da gente sobre isso. Era como se nós estivéssemos transferindo responsabilidade, era como um monte de coisa. Mas a gente sempre procurou ser correto, ser transparente, falar com o torcedor como nós vimos as dificuldades que nós estávamos passando e qual o caminho que nós tínhamos que percorrer para tentar sair dela. Acho que conseguimos dar os primeiros passos, sim, mas passando o que passamos, estar agora, já na colocação que estamos, no grupo da frente do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente difícil e competitivo, é algo inspirador para a gente, é algo de... os fatos confirmando a tese que a gente defendeu aqui na frente de todo mundo e principalmente perante o nosso torcedor. Esse é o caminho, é melhorar sempre, aproveitar o resultado positivo para melhorar. Sabemos que podemos e devemos alinhar desempenho aos resultados que começaram a aparecer, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas eu também sempre disse para vocês que não tem desempenho sem resultado. E a escolha que fizemos na parada foi menos desenvolvimento tático e mais desenvolvimento físico, porque entendemos que era uma necessidade, uma prioridade que precisávamos fazer. Agora, logo depois do jogo do Cruzeiro, também temos semana cheia novamente, então poderemos trabalhar as outras questões já com os jogadores, estando numa condição individual muito melhor. E aí tudo vai funcionar muito melhor, eu tenho certeza disso. Antes de tudo, é importante a gente ver tu falando sobre a questão de desempenho, principalmente a partir de quê? Tu sai de Porto Alegre, vai jogar em Curitiba, 3 pontos, vem jogar aqui, 3 pontos. Olhando para a estatística, maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente tem 6 pontos em cima de jogadores de times de Z4. E esse desempenho que tu disseste, agora que de repente tu vai ter a oportunidade de trabalhar a partir do Cruzeiro, que ele precisa talvez começar a vir. O Inter, por exemplo, contra o Coritiba, demorou para chutar a bola a gol. No segundo tempo, por exemplo, foi chutar a gol. Agora, aqui no Independência, também, da mesma forma, teve dificuldades de chutar a gol num primeiro tempo, principalmente. Quando que o torcedor vai começar a ver desempenho, exatamente naquilo que tu estava falando sobre a secção Cruzeiro? Bom, o primeiro aspecto é a gente analisar bem os fatos como eles são. Aconteceram muitas vezes que nós tivemos desempenho e não tivemos resultado. E aí vocês queriam o resultado. Agora, a gente tem resultado e ainda não tem o desempenho. Agora vocês querem desempenho. Nós também queremos. Graças a Deus, queremos. Acho que o futebol é o somatório das duas coisas. Estamos atrás, certamente, do resultado com um bom desempenho. Temos certeza que vamos ter esse desempenho. Mas não tem outra maneira de você conseguir desenvolver uma equipe sem você estar pensando. Ninguém se desenvolve com derrota. E quanto aos adversários que enfrentamos, todos enfrentam os mesmos adversários da campeonata. E todos já perderam para times na parte de baixo da tabela. Aliás, o Internacional era sempre lembrado como o Robin Hood, que ganhava dos grandes, da ponta, dos fortes, e perdia para os pequenos. Então, estamos acabando com esse tabu. E isso passa por um pouco de humildade, um pouco de entendimento, que às vezes o jogo nem precisa ser jogado com um volume tão grande, mas ele tem que ser jogado nesses primeiros momentos de forma mais segura. Então, é isso que queremos, é isso que defenda a equipe no primeiro momento, para depois cobrar e trabalhar para ter, sem dúvida nenhuma, de bem melhor. Mano, já pensando na Libertadores, no jogo de quarta-feira, uma decisão que o Inter se colocou nessa decisão, um dos dois sai classificado. A gente acredita que o Nacional vai ganhar a partida em casa e se classifique. É um time que joga com três zagueiros. Com isso, tem jogado com três zagueiros as últimas duas partidas, jogou com três zagueiros e eu acompanhei os jogos deles. Com isso, a gente vai botar três atacantes para ir para cima do Independiente desde o início, com o apoio do torcedor? Bom, a maneira como vão jogar, certamente eu não vou dizer para vocês de forma antecipada, não tem sentido nenhum. A gente tem que encontrar soluções nos jogos, não vai ter meio termo com a gente, ou a gente classifica ou classifica. E se classificar, vai ser primeiro. Esse é o que o empate do Uruguai nos trouxe como possibilidade objetiva. Temos capacidade para buscar a nossa vitória, seja qual for a formação, e provavelmente teremos que variar formações durante o jogo. Embora tenha gente que às vezes me acusa de usar sempre o mesmo modelo, o mesmo conceito, o nosso time não se comporta sempre com o mesmo modelo, sempre com o conceito. Já jogamos com três atacantes, já jogamos com dois meias, já jogamos com três volantes, já jogamos com linha de três, com o René fazendo uma linha de três, compondo com o Lara por fora, e fizemos isso durante a Libertadores, com dois alas, e que houve a necessidade de buscar resultado, como foi o jogo antes do Metropolitano na nossa casa. Então a equipe tem que encontrar mesmo soluções, tem que ter algumas variações, porque os outros também têm, e é difícil chegar onde queremos chegar. Então vamos trabalhar muito para que a equipe esteja bem preparada para todas as necessidades que o jogo vai apresentar. A equipe esteja bem preparada